Por causa do meu trabalho, eu tive a oportunidade de me mudar para a República Dominicana. E isso mudou tudo. Poucos dias depois que eu cheguei, ele começou a passar todas as noites na minha casa. A gente até adotou uma cachorrinha juntos, a Tiki Mama. Você gosta de beijinho? Hum, que beijinho gostoso. O Guillermo me transformou numa pessoa muito diferente, no melhor sentido. Eu já tive relacionamentos, mas eu não deixava eles ficarem sérios. Porque antes eu era meio durona, eu não deixava as pessoas se aproximarem, mas o Guillermo conseguiu entrar no meu coração e me amolecer. A gente morava junto há uns oito meses. Aí a gente foi fazer uma trilha linda, meio que no meio da selva. E aí a gente acabou numa rocha imensa. E aí ele ficou de joelhos. E eu comecei a chorar. Foi muito lindo. Eu nunca imaginei que o cara da tequila seria o meu noivo, entendeu? A gente decidiu dar entrada no visto K1 pra podermos começar a nossa vida nos Estados Unidos. O emprego que eu tinha na República Dominicana não deu em nada. E nos Estados Unidos tem mais oportunidades de trabalho. E eu quero começar uma carreira no ramo imobiliário. E eu acho que eu posso me dar melhor aqui nos Estados Unidos. Vem cá, Tiki. Vamos ligar pro papai? Tá na hora. Tá na hora da videochamada. Vamos lá. Oi, meu amor. Como é que você tá? Bem, você tá tão lindo. Vai me deixar vermelho. A Tiki tá doida pra te ver. Tudo bem, Tiki? Eu tô bem, pai. Ela tá bem. Quando eu deixei a República Dominicana, faltava tipo um mês, talvez, pra entrevista dele. E aí veio a Covid e o que devia ser um mês virou um ano. Foi um saco. Mas depois de todo esse tempo separado, depois de toda essa espera, o visto do Guilherme finalmente foi aprovado. E eu tô muito animada. Eu só quero gritar, mas eu sei que a gente ainda tem um grande obstáculo pela frente. Você tá com medo de passar pelo aeroporto com o seu passaporte vencido? Eu tô. Tô sim. Tá com medo? Sim. No momento, o Guilherme tem um passaporte venezuelano vencido. E atualmente a Venezuela tá passando por um período bastante difícil, politicamente. Você já fez as malas? Tá com tudo pronto? Tá quase pronto. Felizmente, os Estados Unidos e a Venezuela têm um acordo. E eles podem usar esse passaporte apenas no caso dos vistos. E você pegou o passaporte, os documentos e tudo? Todinho. Tem certeza? Agora eu te deixei em dúvida, hein? Eu decidi ir até lá e acompanhar o Guilherme desde a República Dominicana porque eles dizem que não tem problema, mas eu penso. Que companhia aérea vai deixar você fazer o check-in com o passaporte vencido e falar, claro, entra aí mesmo com o seu passaporte vencido? Eu tenho os documentos que eles me deram na embaixada. Tá bom, eu vou estar lá. Eu vou estar lá em não sei quantas horas e a gente vai revisar a lista e ver o que a gente tem, se você tem tudo o que você precisa. Perfeito. Se eu não pressionasse o Guilherme, eu não sei se as coisas iam acontecer. Eu tive que providenciar toda a documentação pro K1 e como ele é muito jovem, eu não sei se ele leva tudo isso tão a sério, sabe? Olha, vai dar tudo certo. Aham. Eu peço, eu acredito e eu recebo. Sabe como é que é? 23 anos é... Eu sei lá. Ele... Ele acha que tá pronto pra se casar, mas às vezes eu fico meio preocupada com a juventude dele. E como é que você se sente com o fato de deixar o que foi o seu lar nos últimos cinco anos? Ah, é meio estranho. É meio... São várias e intensas emoções. Ontem eu encontrei os meus amigos pra jogar futebol e eu pensei, agora eu vou embora. Pois é. O meu maior medo é ele não gostar da vida dele aqui. Ele vem pra um lugar onde ele não conhece ninguém, ele só tem a mim. Então, com certeza vai ser diferente, principalmente por causa da pressão do prazo dos 90 dias. Tá bem apertado. Com certeza isso me deixa preocupada. Eu tenho... Eu tenho que ir, hein? Rápido demais. Para com isso, amor. Eu só tenho que ir. Na real, se eu e o Guilhermo não dermos certo, eu vou ficar arrasada. Eu não imagino encontrar outra pessoa com quem eu queira casar na vida. A Tiki também quer dizer tchau. Até mais. Tá, te amo. Te amo. Tchau. Tchau.